Olha aqui o livro pessoal que a gente vai lançar hoje, vou lançar, pode lançar Fala galeria, Renato Pai aqui no canal do Chuchuco novamente Hoje tem mais aventuras do Chuchuco pra vocês Fala galerinha, chegamos aqui na livraria Onde vai ser o lançamento do livro da Lack Lobato E quem vai comandar a festa agora com vocês é o Chuchuco Olá, e aí Chuchucos e Chuchucas, cheguei, muito prazer Agora vamos comandar essa festa aqui Esse lançamento de livro eu quero mostrar tudinho pra vocês Venham comigo Estou chegando no pedaço Olha quantos livros, uau Hoje eu vou enriquecer meus conhecimentos culturais todos Olá, Lack Lobato, achei a pessoa, olá pessoal E aí, beleza? Tranquilo? Como está? Olá, Lack, é um prazer, é muito enarrável estar aqui com vocês hoje Ah, foi um prazer Qual é o livro? Qual é o livro? Lallá é assim, olha aqui o livro pessoal que a gente vai lançar hoje Vou lançar, pode lançar Não vai te lançar assim Não vai te lançar assim pessoal É o lançamento hoje aqui Lallá é assim, diferente igual a mim Diferente igual a ela Diferente igual a você Diferente igual a você Ah, olha que livro lindo Olha que lindo Lallá, essa é Lallá O papapá é o som que faz na hora que liga o paparadinho? Exatamente Ah, é isso mesmo que eu tinha falado Papapá Que as crianças falam Esse aqui, as pessoas chamam esse aparelho de papapá Esse é o papapá Que é o implante coclear Então se você tem alguém aí na sua família que precisa de repente Porque pode ser uma utilidade também, né? Esse implante coclear ajuda demais as pessoas, não é Lack? Muito bem, eu vou ler todo esse livro depois, viu? Olha a foto, tira a foto aí, eu e a Lack Vou tirar uma foto muito legal aqui, nós dois Capricha nessa foto, hein? A pessoa quer tirar a foto de você lá, o que que é isso? Ela se escondeu, como é que pode? Tô com vergonha, né? Não pode Não pode Não precisa ter vergonha Muito lindo, muito lindo Ah, vou mostrar todo o material da Lack Lobato pra vocês, ó Temos aqui um almanac da Lallá Olha Esse almanac é pra colorir? Pra colorir, pra... Pra brincar Pra brincar Muito, olha que legal São imagens lindas A Lack é muito caprichosa Ele que desenhou Ele que desenhou, mas você que supervisou e autorizou, né Lack? É Você que é o desenhista? Depois você precisa fazer uns desenhos do tchutchu Você faz caricatura? O próximo livro da Lallá vai ter um tchutchu Vou fazer uma partida Vai ser show, sucesso total Pou! Aconteceu alguma coisa, deu um pou! Então temos aqui o almanac da Lallá E não é que eu ouvi? Esse é o primeiro da Lallá Primeiro livro da Lack Lobato é esse E não é que eu ouvi? Esse é o primeiro livro da Lallá Primeiro livro da Lallá Da Lallá, não da Lack, entendeu? É que Lallá e Lack elas se misturam Elas se confundem Ela Lallá e a Lack, né? Mas ó, então primeiro livro Desculpe, não ouvi Desculpe, não ouvi Pode repetir, por favor? Primeiro livro da Lack Lobato Ó, esse é um livro com escritas mesmo Cheio de palavras Cheio de palavras, é Porque tem livro que tem desenhos Esse tem palavras Muito bem Aí depois E não é que eu ouvi? Ó! Muito legal Esse aqui também Esse é pra criança, né Lack? Esse é pra criança Esse é pra criança O livro infantil da Lack Lobato Olha Gente, que chique, pessoal Esse aqui eu li lá naquele evento Eu li ele todinho Aí depois Depois desse aqui Lallá É assim Diferente Igual a mim E depois Escute como um surdo Uau Uau Aí Muito bem Muito bem Muito bem Esse também é de palavras Ó É um almanac de atividades pra adultos que querem ouvir melhor Humm Almanac Pra adultos que querem ouvir melhor Nunca faça igual o Tchutchuco Que ontem eu fui falar com ela e eu mandei um áudio É E ela me deu uma bronca Porque tem que escrever, pessoal A gente tem preguiça de escrever e não pode Tem que mandar a escrita Entendeu? Facilita pra algumas pessoas, não é verdade? Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Vocês todos são vocês mesmos? Sim Vamos dar um rolê aqui para ver as coisas Oi Léo, tudo bem? Oi Tchutchuco Oi Léo Esses são aparelhos da Onac Aqui hoje é utilidade pública também nosso trabalho Porque a gente mostra pras pessoas as possibilidades, né? Exatamente E ajudar as pessoas, né? Porque a pessoa às vezes não ouve bem precisa de um aparelho Ó a Hayovac faz pilha para aparelhos São pilhas diferentes, né? Olha as rodas, ó Eu vou ver qual que eu quero escolher Essa aqui foi escolhida, caiu no número 10 Chaveiro, porta pilha Olha aqui, ó, produção Ó Chaveiro, porta pilha Pode ser comprimido também, tá vendo? Não se esqueça Também E estamos aqui para transformar vidas Transformar vidas e melhorar Comunicação é o que é mais importante para o ser humano Comunicação, por isso que é importante ouvir Se você estiver ouvindo pouco Você pode pedir ajuda para essas pessoas Fazer áudio Áudio Esse pessoal é... Eles são especialistas em especialidades especiais e específicas Transformar vidas maravilhosas Transformar vidas maravilhosas E fazer as pessoas ouvirem mais e melhor Então é isso Falamos, falamos bonito Não falamos... Delicado Essa pontinha ali que vai dentro da cóclea Isso E esse aqui fica por fora, não? Fica lá dentro também Ele fica embaixo da pele do couro cabeludo É onde encosta o outro aqui Tem um imãzinho, né? Isso, muito bem Aí ele vai do lado de fora, né? Fica aí essa parte do dispositivo Que vai ser... Que é imantado, né? E ele fica aqui recebendo o som por aqui Vai todo sinal para essa parte Que vai mandar lá para dentro da cabeça Meu, isso é muito legal Eu fiquei impressionado Porque eu já vi as pessoas, né? Com o aparelhinho A minha amiga ali tem um aparelhinho e tal E aí a gente não sabe como que é dentro E agora você explicou tudinho para a gente A empresa Medel Austria Trazendo essas inovações Olha as capirinhas Tem vários modelos, ó Uma aqui pra você Olha a cor de cabelo Olha a cor de cabelo Esse aqui some, né? Ó, fica com o monstrinho Eu acho que combina super com a sua roupa Ganhei um monstro Ficou bem legal Quem é você? Quem? Joana? Muito prazer, Joana Eu sou um palhaço tchutchu Eu estou hoje com a Laki Novato Vocês conhecem a Laki? Os livros dela são incríveis, né? Parece um aparelho Parece, né? Esse é um aparelho aí Pelúcia Aparelho auditivo Oiê, tudo bem? Eu sou um aparelho auditivo Comigo as pessoas conseguem Ouvir melhor Isso Hahahaha Eu vou fazer um show para vocês Meus senhores Eu sou o palhaço tchutchuco O palhaço tchutchuco O palhaço tchutchuco O chá milhão O chá milhão Volte para a cabeça A minha Um, dois, três Agora vai ser o chá milhão Vamos bater uma Vem ser o chá milhão Cadê o chá milhão? Cadê o chá milhão? Segura, Maria Cicarela Aí só deu Só deu Cuidado Cuidado Se bate esse negócio Soltando Lá lá não ouvia nada Não tinha outra escolha Será que de madrugada Caiu o dito de uma bolha? Tchau O chá milhão O chá milhão Ele é um Dá para abraçar a pessoa? Obrigado, amigão. Seu livro. Palmas para ele. Impressionante. Então, foi aqui na livraria Casa de Livros que hoje a gente fez essa apresentação aqui no lançamento de mais um livro da LAC Lobato. Eu quero dizer de coração que foi um prazer enorme. Foi uma honra muito grande poder participar desse evento. Ela é uma pessoa incrível, extraordinária. Além de ter esses livros que dão todo esse know-how aí, essas instruções para quem tem algum problema de audição ou que de repente acontece igual ela, que amanheceu no outro dia sem ouvir nada. Então, é super importante falar sobre os implantes coclear, essas possibilidades de você voltar a ouvir. Então, é isso também. Um vídeo do Tchutchu com uma certa utilidade pública. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixe um curtir. Se inscreva no canal para dar aquela força, pessoal. Vai, aperta esse botão aí. Custa nada. Deixe um like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações que sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo de antemão. Beleza? Obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. No canal do YouTube. No YouTube. Falhaço Tchutchu. 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 Tchau, tchau.